A gente, nos primórdios, a gente se alimentava de fato bem, que era tudo muito natural, né? E aí, pelo modismo, a gente começou a adotar produtos industrializados, que foi o fácil no processo da industrialização. E aí depois veio esse ciclo. Mas quando voltou esse ciclo de comer o natural, a gente já não estava tendo acesso mais, né? Infelizmente, o ser humano já não tinha mais aquele tempo todo de plantar, enfim, né? Então, assim, aí ficou escasso produto de qualidade, né? Inclusive, até guardo uma passagem muito legal de um amigo meu, que ele visitou a Europa, e ele teve a oportunidade de visitar um cara que ele mora vizinho à Barcelona, e ele tem as berinjelas mais caras do mundo. Ele faz churrasco de berinjela e diz que as berinjelas dele são consumidas nos restaurantes mais caros da Europa, entendeu? Então, tipo assim, pra você ver, né, cara? Uma berinjela de qualidade, você tem que ir lá na Espanha. E aqui também, né? Mas, tipo assim, a título de valorização do natural, do que é bom, do que é orgânico, né? E essa busca, eu acredito, deva ser incessante, né? Então, realmente deve ser incrível, né? Então, Ricardo, e a gente consegue, assim, deixar de comer muitas coisas e colocar muito mais coisas no nosso cardápio. Uma das grandes preocupações que eu tive no início foi em deixar de comer pão, pizza, pão de queijo. Eu que sou goiana, né? Adoro um pão de queijo. E pensar assim, não vou poder mais comer um pão de queijo. E aí eu descobri uma receita, né? Consegui desenvolver nos meus estudos, né? Estudando quais as farinhas, porque não é só tirar o trigo. Como que eu vou colocar? A princípio, a gente vai lá na internet e o que que substitui o trigo? A farinha de arroz. Mas a gente sabe que a farinha de arroz é uma farinha que ela é refinada. E ela não tem tantos nutrientes. E aí não é só deixar de comer o trigo, né? Eu preciso comer algo que seja saudável, com paladar, com qualidade, ter um valor nutricional, né? Então, quando eu comecei a desenvolver, que eu já estava estudando o que eu como eu poderia substituir, que eu consegui desenvolver e criar, então, uma receita de um pão de queijo, que não vai queijo, que não vai leite, que não vai ovo, aí foi, assim, fantástico. E é um dos pratos que eu mais vendo hoje, né? Que é os congelados. E que todo mundo que come fica muito feliz, porque sabe que ele pode comer um pão de queijo, que tem um sabor, assim, maravilhoso, né? E não está deixando de comer pão, ele deixou de comer o lácteo, né? Mas ele tem o pão de queijo na mesa, né? Que legal, que legal. E a substituição das farinhas. Eu preciso saber quais farinhas eu preciso combinar para eu chegar a um pão perfeito. Não é só pegar... E hoje no mercado, você tem um mix de farinha. Você chega no mercado, você encontra ali uma série de farinhas. Mas como que eu chego a um pão perfeito? Eu preciso ter tudo isso equilibrado, balanceado, principalmente no valor nutricional, né? Isso que é o bacana, porque se você está substituindo, você tem que saber a parte nutricional, o sabor, né? A beleza de um pão, de uma pizza. É verdade. Isso que é o bacana. É verdade.